Olá bonitas e bonitos, bem vindos ao meu canal, se você ainda não é inscrito se inscreva aqui em baixo, se não é inscrito se inscreva aqui em baixo Se não deixou o seu like, deixa o like, deixa o like pra mim, vai, cuida Deixou? Então vamos lá Gente, eu sempre falo com vocês sobre metas, sonhos realizados Sobre vocês sonhar, sobre vocês fazerem a listinha de metas de vocês E hoje eu quero falar pra vocês, quero mostrar pra vocês como eu faço a minha listinha Sim, primeiro ano de 2019, vamos começar como fazer nossa listinha de metas Então pausa o vídeo, procura sua agenda, caderninha, depois você compra outro melhorzinho e vamos logo Faz no momento que você estiver mais alinhada com o universo, sabe, mais... É... como eu posso falar pra vocês No momento que você estiver mais sonhadora, aquele momento que você tá bem inspirada Então faz nesse momento, porque aí você vai saber o que você realmente quer Não faz se estiver triste que você não vai fazer merda de nada Então, gente, em primeiro lugar é um caderninho Eu ainda não comprei minha agenda, então eu achei um caderninho Na verdade roubei de meus irmãos E vamos lá Na primeira página, gente Ó Eu sempre costumo colocar primeiro as coisas que eu sou grata do outro ano Aqui são as coisas que eu sou muito grata em 2018 Não acabou, tá, gente? Ainda tem outra sonha Então, tudo que eu sou grata, todos os sonhos que eu realizei em 2018 Eu coloco na primeira página, porque grata não é tudo Então, sempre que eu pegar pra ver os sonhos que eu tenho pra 2019 Eu vou lembrar que eu realizei muitos em 2018 E que nada é impossível E que eu posso Logo depois Eu coloquei metas de 2019 Vamos realizar Aí coloquei algumas palavrinhas Foco, gratidão, família, equilíbrio E depois eu comecei a fazer Como é que eu faço? Coloco por tópicos Trabalho, saúde O que eu quero pra minha saúde O que eu posso fazer pra melhorar, pra me cuidar mais Eu posso fazer uma reeducação alimentar Eu posso colocar 30 minutos de exercício todos os dias Que tem aqui, tá, gente? Trabalho, o que eu posso fazer pra melhorar o meu trabalho Eu vendo roupas Então, o que eu posso fazer pra expandir Pra... Chegar em mais pessoas É... O YouTube Eu levo pra mim como um... Uma... Não sei nem explicar pra mim o que é o YouTube É tudo Então, o que eu posso fazer pra melhorar o YouTube Pra trazer vídeos mais legais pra vocês Pra... Aumentar os nossos inscritos Crescer nossa família aqui no YouTube Então... Saúde Ah... É... Eu preciso de uma reeducação alimentar? Vou colocar Aí você coloca Sua listinha de compras O que é que você precisa? No momento Sem dúvida Em primeiro lugar Está meu celular Tá, gente? É... Por quê? Porque este que eu estou gravando pra vocês Não sei se vocês estão percebendo Tá travando um pouquinho o vídeo Eu acho Espero que não Mas ele tá muito ruim a câmera Ele tá muito ruim Ele tá travando Tá complicado Por isso que eu não trago vídeo pra vocês Com tanta frequência Vídeos mais legais Vlogs Por causa disso Então... Sem dúvida O meu primeiro objeto a ser comprado esse ano O meu primeiro sonho Eu levo tudo como um sonho, gente Se eu tenho vontade de comprar Uma caneta Pra mim é ruim Então... Os sonhos não são só coisas grandes São coisas pequenas também Não quer dizer que porque eu tenho Já tive um monte de celular Não quer dizer que eu tenho o sonho de ter outro Então... Faça sonhos pra que você se sinta mais grata Mais realizado Quanto mais coisas você realizar Melhor é Então aprende a sonhar com coisas pequenas Eu sou assim Às vezes eu quero muito Por exemplo, um vestido Então eu digo Ai meu Deus É meu sonho esse vestido Então... Eu compro esse vestido E pra mim é como se eu estivesse realizando um sonho Uma coisa tão boba Entendeu? Que é uma coisa boa Mas é uma coisa que tem muito significado pra mim É... Aí eu sempre vou separando O seu... Aí eu sempre deixo uma partinha Que eu coloco eu Então o que tem lá com eu Então... O que eu posso melhorar em mim É... Olhar sempre pra o meu jardim Porque quando você olha pro jardim do outro Você deixa de focar em você Perde tempo Fazendo... Fazendo coisas Tipo... Se você tá olhando pro outro Então esse tempo você pode tá gastando Cuidando do seu próprio jardim Florindo ele Deixando ele lindo É... Se você quer amadurecer mais É... Ter mais responsabilidade Coloca lá É... Por exemplo Se você tem um medo Qual é o seu medo? Água Tem um medo de água Não sei nadar Tem um medo de... De... Altura Então... O que você pode fazer pra romper esse medo? Tipo... Eu... Eu tenho um bloqueio De aprender a andar de moto Sim, gente Tá aprendendo tudo Com a maior facilidade da vida Mas eu tenho um bloqueio Que eu não me permito Então sem dúvida Esse é um dos medos Que eu quero quebrar em 2019 Mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer Pra quebrar esse medo? Entendeu? Eu tenho que ir aos poucos Não adianta você se precipitar Porque senão você vai ficar Mais paralisada ainda Então... É isso É... A minha lista Eu sempre separo O que eu quero no trabalho E uma coisa muito importante, gente Faça do seu jeitinho Pra que você se sinta bem Por exemplo Eu amo cores Amo canetas Coloridas Quem me conhece já sabe Que eu sou a louca de caneta De coisa de papelaria Então o que é que eu faço? Eu sempre faço em cores diferentes Vou alinhando Vou deixando colorido Sim, gente Tudo isso são metas Pra 2019 Não são Ai meu Deus Eu quero ir pros Estados Unidos Não, gente Não são coisas assim São Desde coisas básicas Que pode ser normal Que eu vou realizar De qualquer forma Mas eu prefiro Colocar isso como um sonho Pra que eu seja grata Por isso também Como por exemplo É... Todo... Por exemplo É... O que eu posso falar pra vocês? Tipo Sempre são coisas boas Coisas que eu posso melhorar Em mim mesma Desde coisas bem simples A coisas grandes Que você tem que colocar Entendeu? É... Ai o que é que eu faço? Depois eu faço a minha lista Do ano Dos 365 dias Eu vou e separo Deixo 4, 5 folhas E separo por exemplo Aqui ó Janeiro Não sei se vocês conseguem ver O nome de Janeiro Então o que eu posso Qual é meus primeiros passos Em Janeiro? Tudo é de passos Você não vai conseguir Nada da noite pro dia Você tem que se esforçar Você tem que batalhar Se você tem uma lista De compras O que você pode fazer? Você pode trabalhar mais? Você pode vender alguma coisa? Você pode arrumar um emprego? Você pode fazer hora extra? Entendeu? Você pode pedir alguém Que te ajude? Pode Então é isso Cuidado Não vão ao longe Pra depois se decepcionarem Vão aos poucos Mas vale você botar 5 sonhos De que você colocar Uma lista imensa E não realizar nenhum Então Ai eu coloco Janeiro O que eu vou fazer em Janeiro? É... Quais são os primeiros passos? O que são as coisas Que eu posso fazer em Janeiro? Por exemplo É... Esse mês de Janeiro Vamos fazer um... Um milho todo dia Sempre tive vontade De fazer Vídeo todos os dias Na semana Quando completasse mil inscritos Então Eu sei que eu vou chegar Em mil inscritos Eu já sou tão grata por isso Mas tão grata por isso Que pra que esperar Se eu já posso fazer agora? Então sim Essa é a novidade, tá gente? Agora Em Janeiro Terá vídeo Todos os dias 31 vídeos Esse mês Então vocês vão Me ter que me aturar Vou ter que compartilhar Pedir pra os amigos Se inscrever aqui Que vai ter muita coisa Diferente Muitas coisas Que vocês vão gostar E muita coisa legal Então vai lá Comentando Sugestões de vídeos Aí embaixo E É... É... Sempre é isso Por exemplo É... Eu acho Eu sempre tive vontade De fazer um live Aqui no Youtube Quando completar Mil inscritos Então O que eu posso fazer Pra me chegar Em mil inscritos Entendeu? Esse é um passo Eu posso Eu posso me dedicar Eu posso me dedicar mais Vou me dedicar mais Ao canal Então É sempre isso É isso que eu quero Passar pra vocês Se motivem Façam sua listinha De metas Muito simples Muito fácil Se você é que nem eu A louca A louca dos coloridos Colore Faz do seu jeito Pra você se sentir bem Gente Eu fiquei perplexa Com tantos sonhos Que eu realizei em 2018 Eu não imaginava Quando você chega No final do ano Que você começa a colocar Ok 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 Nos sonhos que você realizou Você fica Fascinada Você Quando você pega Seu caderninho Que você vê Tanto ok Você não consegue entender Como você fez aquilo Você sabe o que você fez É... Então façam Uma listinha de vocês E vocês não vão se arrepender Vocês Pode parecer uma coisa boba Uma coisa infantil Mas não é Quando for Quando for daqui um ano Vocês estarão comentando Aqui embaixo Que deu certo E realizaram muitos sonhos Lembrando sempre gente Às vezes tem um sonho Que a gente não consegue Consegue só pela metade Mas não se sintam frustrados Porque Tem outro ano Outro ano Mas não se... Não fique nessa Ah depois eu faço Depois eu faço Não Corra atrás agora Eu quero crescer Meu canal no YouTube Consegui até agora Eu sei que eu vou conseguir Muito mais Estou muito grata E tenho certeza Que daqui a 365 Ou 364 dias Antes do ano acabar Eu venho aqui E falo pra vocês Todos os sonhos Que eu realizei Espero que a minha meta Do YouTube Seja cumprida Então pra isso Você precisa se inscrever Aqui embaixo E me ajudar A realizar o meu sonho Também Então É isso Fico muito agradecida Por tudo Por vocês estarem Aqui comigo Pelo carinho Por todos que comentam Pela Lu Pelo Manuel Enfim gente É tanta gente Que prometo Que depois eu mando Um beijinho Pra vocês E eu fico Tô muito feliz Pelo carinho De vocês São pessoas Que nos motivam Que deixam Um comentário De amor Que nos faz Seguir em frente Ai eu amo Seus vídeos Ai Mili Eu gosto disso Então isso Isso me faz Muito feliz E eu quero Sempre poder Retribuir Pra vocês É Vamos chegar logo Me inscrito Gente Vamos fazer Nossa primeira live E vamos Romper Esse certo medo Essa certa vergonha Que eu tenho De fazer uma live Aqui no canal Queria Quero muito Vergonha Sempre Mas Eu vou vencer Essa vergonha E vamos fazer A nossa primeira live Quando chegar Os mil inscritos Então vai logo Se inscrevendo Manda pro pai Para a hipatia Para o irmão Para o sobrinho Para o joio Para o gato Para o coelho Para todo mundo Que vai ao celular E pede Para se inscrever Aqui no canal Então É isso Lembrem Se inscrevam logo Que agora No mês de janeiro 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 Agora A partir de hoje Tem vídeo Todos os dias Esse é o primeiro Terá vídeo Até dia 30 A vocês Primeira meta de 2019 Comprar um celular Comprar algo Que preste Uma câmera Quem sabe Talvez Com certeza Estará nos meus planos E comprarei Para melhorar a qualidade De vídeo Para vocês Então para isso Vocês precisam Se inscrever E deixar o seu like Está complicado Não finalizar o vídeo Que nem eu estava Fazendo Cabelinho solto Porque o celular Está travando E passa mais de meia hora Para voltar Então Está complicado Mas Eu não vou deixar Isso me desanimar Vou fazer Todos os vídeos Todos para vocês Então Em janeiro Tem vídeo Todos os dias Então Um big beijão Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal E Até amanhã Que amanhã Já tem vídeo Novamente Tchau